O que pode parecer um ato simples como baixar conteúdo de websites está a ter um papel importante no esforço para preservar a história e o património da Ucrânia. Existem já canadianos entre os envolvidos numa missão global para preservar o conteúdo digital e os dados das instituições de património cultural da Ucrânia ameaçadas pela invasão do país pelo presidente russo Vladimir Putin há quase dois meses. O grupo Saving Ukrainian Cultural Heritage Online tem mais de 1.300 profissionais, incluindo bibliotecários, arquivistas, pesquisadores e programadores que se voluntariam para identificar e arquivar importantes websites ucranianos que possuem dados em universidades, bibliotecas, museus e galerias. A ideia passa por retirar tudo o que for possível e armazenar de forma que seja reutilizável e recuperável fora da Ucrânia para que, se algo se perder, existam cópias de segurança. O grupo já tem mais de 30 terabytes, o equivalente a 30 mil gigas de documentos digitalizados, obras de arte e outros materiais de mais de 3.500 sites até o momento. Na cidade de Lviv, no oeste ucraniano, considerada a capital cultural do país, esforços também estão em andamento há semanas para preservar estátuas, manuscritos e importantes monumentos arquitetónicos. Também o Instituto Canadiano dos Estudos Ucranianos da Universidade de Alberta está envolvido num projeto paralelo chamado Archives Rescue Team, que está a ajudar a fazer cópias de segurança de pesquisas que ainda não foram publicadas, mas também podem estar em computadores pessoais e servidores universitários da Ucrânia. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL